Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira. Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Agora olha só, eu tenho um recado pra você. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração de ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado? Nada disso mais que atendimento. Consultoria especializada em uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E claro, tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com mais de 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança pra mim e pra você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos. E sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutima ideia, tecnologia, modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktops a gás e elétrico e coifas com finos acabamentos. Design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você, revendedor e instalador, ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição de gás, refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa, aguardando sabe o que? A sua visita. E vem comigo, Leão, veja só. Vou quebrar mais uma regra aqui. Aproveitando aí a ligação daquele senhor que acabou de entrar aí, entrar aí ao vivo aqui conosco, falando aí dos políticos e do tudo mais. Senhores vereadores, senhores deputados, foram eleitos? Foram. Então voltem nos bairros, lá onde vocês estiveram durante a campanha, pedindo votos. Converse com os moradores, converse com os moradores, tá? Converse com os moradores. Façam reuniões com eles, mas não para prometer mais nada. Para ouvir as reivindicações deles. Ouçam as reivindicações. Vejam quais as dificuldades que eles estão passando. E façam alguma coisa em prol da comunidade. E o homem foi assassinado com requinte de crueldade pelos próprios funcionários depois de avisar sobre a demissão. Eles foram avisados que ia ser demitido e resolveram cometer esse crime. E aconteceu na residência do empresário, sabe aonde? Lá em Manacapuru. Coloca aqui na tela. Um patrão, coordenando vários vigilantes, que acabou trazendo e oferecendo emprego, abrigo, alimentação, tudo o que eles podiam para vir trabalhar em Manacapuru. Quatro desses vigilantes já estavam trabalhando aqui. Nenhum residente do município. Uns vieram de Manaus e outros de outros estados. Foi quando o patrão resolveu dizer que um deles, na verdade dois, seriam demitidos. E aí criou uma revolta no grupo e eles resolveram executar a própria vítima, que acabou sendo morta na madrugada de segunda-feira. E o quarteto ainda manteve o corpo até a madrugada de terça-feira, quando foi descoberto. Quem vai contar mais detalhes dessa ação criminosa é o delegado aqui da Polícia de Manacapuru, o delegado Rodrigo Tuches. Doutor, realmente um crime que marca, né, pelo fato de ser muito cruel. Como é que está o andar dessas investigações hoje aqui? Sem dúvida, né, foi um crime bárbaro, é de hondo. De acordo com o que foi apurado, os autores cometeram esse crime aí, como já dito, contra o patrão após uma discussão. Segundo ele, a vítima teria ameaçado em demití-los e eles aí, por serem de fora, não teriam onde ficar. O motivo pelo qual gerou essa, teria gerado essa revolta toda e aí eles decidiram ceifar a vida da vítima de forma cruel. Ele levou várias facadas no rosto, no pescoço e no abdômen. Após a morte, eles mantiveram ainda o corpo da vítima dentro da residência, durante todo o dia, onde só retiraram já, por volta de 11h30, meia-noite da terça-feira, horário de pouco movimento nas ruas da cidade. E após eles conseguirem um veículo emprestado para fazer essa remoção do corpo aí. Nas investigações começaram, um dos vigilantes, que foi testemunho ocular, não teve participação no crime, veio na delegacia, prestou as declarações, auxiliando aí a polícia civil no desvende dessa causa aí. E pela manhã da terça-feira, um dos acusados, o Matheus, se apresentou na delegacia, a princípio negando a autoria, participação no crime, mas aí nós já tínhamos informações suficientes e ele acabou aí realmente confessando, colaborando aí com a polícia também, informando aí a motivação e a forma do cometimento do crime. Ele já ficou preso, já conseguimos a prisão preventiva dele, que foi cumprida já, ele já se encontra aí à disposição do judiciário na unidade prisional aqui em Manacapuru. E temos aí o segundo suspeito, que é o Gabriel, que está foragido, já tem mandado de prisão preventiva contra ele também. E quem souber o seu paradeiro pode também fazer contato com a polícia civil através do 181 ou do nosso número de diz que denúncia aqui da delegacia de Manacapuru. Então é isso, obrigado, delegado. Olha só, você que é daqui de Manacapuru ou até mesmo você de Manaus, que sabe alguma informação do paradeiro deste foragido aí, entre em contato com a polícia, colabore, porque é mais um que tem cometido crimes que precisa estar fora de circulação. É isso mesmo. Muito obrigado aí ao doutor Rodrigo Torres, tá? Pela recepção aí, por nos receber. A equipe do Namira, estivemos lá, né? Por número, por quantidade, de inúmeras quantidades, na verdade, de denúncias que houve aí através do nosso programa. Nós fomos lá conferir. Mas eu quero dizer para vocês que os crimes mais bárbaros mesmo vai estar aqui na tela, meu amigo, segunda-feira, tá? Os crimes mais bárbaros, as execuções lá, tanto da dupla como da vítima, de uma vítima só também, que já foi em outra residência. Então, segunda-feira, vamos estar mostrando aqui na tela. Luiz, chega junto aqui, Luiz. Então, eu e o Luiz, nós tivemos, né? Não só eu, Luiz, mas toda a equipe lá no Namira, como já havia dito. Estivemos lá em Manacapuru, fomos bem recebidos pela população, apesar do que a crise lá de Manacapuru não está só na segurança pública, né, Luiz? Tem inúmeras falhas lá que o poder público pode fazer. Inclusive, uma das denúncias lá na casa dessas vítimas que nós vamos postar na segunda-feira, tem relacionamento com parentes até do prefeito, meu amigo. Aguarde que nós vamos mostrar aqui, eu e o Valdir Rocha e o Luiz Rodrigues. Então, fica aí o convite, segunda-feira, não perde, tem matéria especial diretamente de Manacapuru. Quero agradecer a sua audiência, você que nos permitiu durante toda essa semana, de segunda a sexta, a entrar na sua casa. Um abraço para a TV, um abraço para todo mundo do Facebook e olha só, final de semana chegou, mas segunda-feira você tem compromisso comigo e com o Valdir. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Posso mandar um beijo, um abraço? Posso? Pode. Beijo para a Joana daqui, da Compensa, que pertinho da gente. Um abraço para o Wendel Lima, que está sempre nos acompanhando aí, tanto na TV, também interage conosco aí no Facebook, todo mundo aí do nosso Instagram também. Então acompanha a gente aí na nova TV... Em Tempo. Em Tempo. Canal 10.1. Canal 10.1, online. E ele pode chamar? Pode chamar ela, agora chame ela, chame ela. Márcia, bom dia. Me disseram que hoje ela está especial. Tudo bem, rapazes? Tudo bem. Como foi o trabalho hoje? Cadê o sorriso, Márcia? Está a cara de pânico ela, Valdir. Agora sim. Luiz Aplaus. Ele se abala quando eu entrar aqui em séria, né? Eu recebo elogios por sua causa, sabia disso? Como é que são esses elogios? Pode ir ter um amigo da Márcia, eu falei, sou. Ela me dá um moralzinho. Não vai mudar. É. Aí ele falou assim, porra. Beijo pra você, tá? Beijo pra você também, Luiz. Tchau, minha amiga. Tchau, minha querida. Bom programa. Foi lindo o programa hoje. Beijos. Beijos.